Música A psicopatologização das identidades trans. Essa foi a mesa de encerramento do Conselho Federal de Psicologia do 9º Congresso Norte e Nordeste de Psicologia, o COMPSI. As participantes da mesa foram Jaqueline de Jesus, conselheira do CRP do Distrito Federal, a psicóloga clínica Beth Fernandes e Rebeca Bussinger, integrante da Comissão de Direitos Humanos do CFP. Nós, psicólogos, fomos convocados a trabalhar dentro das questões trans a partir de uma perspectiva patologizante. Ou seja, ao longo do tempo, a gente não construiu um debate, um saber específico que seja da psicologia. Então, nós temos atuado hoje adoecendo essas pessoas, o que, de alguma maneira, fere os nossos princípios fundamentais do nosso código de ética. Então, é extremamente importante a gente estar propondo essa mesa. Essa mesa foi proposta por nós, pelo Conselho Federal de Psicologia, a Comissão de Direitos Humanos, porque nós temos esse princípio e esse eixo de atuação dessa gestão, que é encampar a campanha pela despatologiação das transidentidades. E aí Legenda Adriana Zanotto